O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do vereador Diego Espino, de Divinópolis. O tribunal entendeu que o partido pelo qual ele disputou e foi eleito nas eleições de 2020, o PSL, fraudou a cota de gênero. Durante a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, o relator do caso, ministro André Ramos Tavares, falou sobre os indícios de fraude na cota de gênero nas últimas eleições municipais em Divinópolis. Estou entendendo que é possível colher da moldura fática do aresto regional todas as circunstâncias normativamente aptas e suficientes a configurarem a prática de fraude à cota de gênero do Partido Social Liberal nas eleições proporcionais de 2020 do município de Divinópolis, Minas Gerais. De acordo com o ministro, para atender às exigências da lei que define a cota de gênero nas eleições, o PSL, Partido Social Liberal, registrou candidaturas falsas de mulheres. Relativamente às candidaturas de Amanda Padilha, Núbia Daniela e Andriessa Edvirge, a saber, votação zerada ou pífia de todas as candidatas, não comprovação processualmente legítima de atos efetivos de campanha e apresentação de prestação de contas padronizada, com doação estimável correspondente a material publicitário. Com base nos indícios, o relator votou pela anulação de todos os votos que os candidatos do PSL receberam em Divinópolis. Estou julgando o agravo e estou dando provimento ao agravo e ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na AGE, a fim de decretar a nulidade dos votos recebidos pelo PSL nas eleições proporcionais de 2020 no município de Divinópolis, Minas Gerais, caçar o respectivo DRAIP e, consequentemente, o diploma dos candidatos a ele vinculados, determinar o recálculo do quociente eleitoral e partidário e declarar ainda a inelegibilidade das candidatas Amanda Padilha, Núbia Daniela e Andressa Edvirge nos termos do artigo 22.14 da Lei Complementar 64, com a respectiva anotação do cadastro eleitoral, determinando ainda a execução imediata do aresto, independentemente de publicação. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, levou a votação a plenário e todos os ministros seguiram a decisão do relator. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo e ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na AGE, determinando a execução imediata do acordo, independentemente de publicação, nos termos do voto do relator. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Diego Espino perde o mandato na Câmara Municipal de Divinópolis. Ele foi o vereador eleito menos votado na eleição de 2020, com 866 votos, e publicou um vídeo logo após o julgamento no TSE. Estou aqui em Brasília, também recebendo essa notícia aqui com estranheza, né? Eu, que sou vereador, estou aí três anos lutando pelo povo, a gente percebe aí que tem vereador aí corrupto, que não é caçado. E para deixar bem claro, eu perco meu mandato hoje com honra, com cabeça erguida, devido ao partido, né? Essa que está de cota de gênero, mas eu queria falar para vocês que independente da vereador, não vou continuar lutando por Divinópolis, lutando por você e fazendo esse Divinópolis melhor.